Eles são como crianças, enchem nossa casa de alegria. E na Clínica Veterinária Patas e Bicos, recebem todo o cuidado e carinho que merecem. Banho, tosa, vacina, limpeza de tártaro e quando precisam, a Clínica Veterinária Patas e Bicos também oferece cirurgias, exames laboratoriais e complementares. Clínica Veterinária Patas e Bicos, o carinho que seu mais fiel amigo precisa. Clínica Veterinária Patas e Bicos, o carinho que seu mais fiel amigo precisa.